Oi, gente! Quem foi? Olha ali! É o Agente Venom! É! O Flash, ele corre assim, gente. Vou mostrar, porque eu tô só olhando. Tá bom, mostra! É o Homem de Ferro! Homem de Ferro! É o de ferro! É o de ferro! Ele ganhou isso! Oi, gente! Olha! Olha! É o Aranha-Aranhinha! Homem Aranha! Ele tá pulando! É a Niki! É! Você virou Aranha! Quem? Eu acho que a gente pode virar o Super Super, não é Super Super, não é Super Suque? Pode! Olha esse! Parece o Uki Vermelho! Uki Tomate! Não, não, não é o Uki Tomate Toma, não! Não, não! É o Uki Tomate, sim! Tá todo vermelho! Olha! Esse é o Uki Verde! Uau! 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 O que é que é o Uki Vermelhão? Eu quero virar o Uki Vermelho! Vira! Pá, 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 pá! Uau! Uau! Tá todo vermelho! Pode ter que amandinha! Uau! Não, não, não! Uau! Uau! Pode ter que amandinha! Não, pega a Nath! Vou pegar! O Uki é mais forte! Vamos fazer um duelo entre o Vermelho e o Verde! Vamos! Quem vai ganhar o Verde? Eu acho que todos são muito fortes, né? Não tem como fazer um duelo! Vamos ver qual outro super-herói que tem! Vamos! Tem vários! Olha! É o VV! É o Venon! Não, não é Venonão! É VV Nonon! Que VV? É o VV Nonon! É o Venon, VV Nonon! Olha, agora eu tenho uma linguinha! Nath, vou dar uma lambidinha! Ai, que isso, Lampis! Mas aqui! Vai ser o gato! Eu tenho uma linguinha, vou dar uma lambidinha! Cadê o Homem-Aranha? Vem cá, Homem-Aranha! Vem cá, Homem-Aranha! Pega o Homem-Aranha! Ele tem uma linguinha muito grande! Vem cá, Amandinha! Não, eu não! Amandinha, você tem um sapo na cabeça e o sapo faz assim! Ih, legal! E olha esse! É o Homem de Ferro! Homem de Ferro! É o de ferro! É o de ferro! Ele quer fazer isso! Eu quero virar o de ferro! Lá vem o Homem de Ferro! Ele é bem grandão! O cabeção é de ferro! E o pezão é de ferro! E a mãozona também é de ferro! Ih, ó! Bonito, né, gente? Não é bonito ele? É bonito! Olha o... Ah! Ah! Amandinha, você usou mania no Homem de Ferro! Não foi eu, não! A Amandinha usou mania e fez o Homem de Ferro desaparecer! Amandinha, agora eu fiquei bravo! E eu vou virar um que você não vai conseguir pegar! Duvido! Sabe qual é? Qual? É o Tantã! 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 É esse aqui, ó! O nome dele é Tantã! Ele é roxiu! O Tantã é Tantã! É Luzulinha! Tá bom! Vou virar ele o Tantã! Tantã! Você vai virar uma uva! Olha, gente, é o Tantã! Olha o tamanhão dele! Ele é todo musculoso! Tantãzinho, Tantãzão! Ele é bem grandão! Olha, eu joguei e peguei o Hulk! Oi, Nick! Nick, Nick, aranha! Fica paradinha que eu vou fazer uma coisinha! O quê? Peguei! Que louco! Ah, como você fez isso? Se, 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 gre, 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 do, do, do! Tá gaguejando o Hulk? Eu vou sobre esse segredo e vou estar mais forte ainda! Não! É porque é se, se, gre, gre, do, do! Não! E olha quem tem aqui! O Batman! É o Babau! Amandinha, para! Amandinha, eu vi! Não, não foi eu, não! Foi a Sofia! Agora eu tô bravo! E vou virar o Babá! Tem o Babapetinho! O Batman é o Babá! É o Babá! Não! Ele é Babá Titi! Babá Titi! Babá de criança? Não, Babá do mocego! Ah, ele cuida de moleque! E olha quem é o Babá Azul! Eu quero virar o Babá Azul! Será que o Babá Azul também é legal? Será? Virou! A Babá ficou azul! Babá, Babá, Babá! Babazinho! Batman! Ih, legal! Babá, Babá, Babalu! Não, não é Babá Lu, não! Não! É Babá Lu! Babá, Babá Lu! Não, não é Babá Lu, não! Não, Zubia, não! Não é Babá Lu, não! Olha o Babá Lu! Olha esse! Olha! Esse é fotinho! É o Super Homem! É o Homem-Homem! Homem-Homem! Super Homem! Tem o Homem-Homem Azul! Eu sou mais alto que esse! Eu sou mais alto! É a Sussu! Tem o Homem-Azul! Eu sou mais alto, Lox! Isso daqui não é uma competição de aututa! Mas eu sou mais forte que você! Ué! Mas isso aqui não é uma competição de quem é mais torte! Então aceita que eu sou forte e você é fraco! Não, porque essa não é uma competição! Se fosse uma competição, aí eu... Não, não! É uma realidade! Não, não! É competição! Sofia, para de ficar se exibindo só porque você é grã-grã! É só forte pra fazer o quê, né? Ah, é? Eu vou pegar o maior que você então! Fica só olhando! Ah, tem maior do que eu! Olha, tem uma mocinha! Quem é essa mocinha? É a... É a Mulha Maravilha! É a Mara Mara! É verdade! É a Mulha Maravilha! Não tava reconhecendo! Mara Mara! Ih, virei a Mara Mara! Vamos ver o outro! Tá, Mara! É o Fle-Fle! É o Fle-Fle! O Flash, ele é rápido! Brrrr! Brrrr! Ih, ele é grandão, né? Não é tão rápido assim, não! Não, ele é pequeno! O Flash, ele corre assim, gente! Vou mostrar, eu tô só olhando! É! Tá bom! Pá, 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 pá! Brrrr! Brrrr! Não, eu vou só olhar! 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 Não, não tô, não! Não, tô, não! Vamos ver! Tão, são de ser assim! Outro! Outro! Vamos! Sofia, você falou que você era grã-grã, não é grã-grã? Sim, é só o maior personagem que tem! Pois agora eu vou ser maior! Vai ser o quê? Esse aqui! Qual que é o nome dele? Vocês sabem o nome dele? Homem de Ferro! É o Homem de Ferro Preto! Não! É sim, ó! Tem o vermelinho e tem o preto! Esse é o preto com azul e então quem é? Amarelo! É o Homem de Ferro Evolução! Evolução! É o Homem de Ferro! Evolução só muda de cor! Esse daqui é o Hulk com armadura! Vai ser eu, ó! Evolução! Não, mas eu sou maior do que você! Evolui o meu topete! Olha o meu topete! Agora eu vou fazer uma competição de quem é mais alto! Uma competição! Eu! Eu ganhei! Eu sou mãe! Pronto, ganhei! Eu sou mãe! Eu sou mãe, tio! Tá bom! Agora eu vou fazer uma competição de quem é mais pequenininho! Ah, então tá! Uma competição! Você é o Groot! Quem? Groot! Não, Groot é você! Você que é Groot! Groot! É Groot! O Largis é Groot! Não! O Groot é você! Eu não grudo, não! É Groot mesmo! Não é Groot! Olha, ele é bonitinho! Ele não é bonitinho! É! É o Groot! Eu vou fazer carinho nele! Largis, é uma fadinha, ó! Você é bem pequenininha! Você é uma fafá? É! Fadinha! Pequenininha não! Olha o seu tamanho! Eu que sou pequenininho! Ah! Tem uma empada! Alguém pegou o Groot! Quem foi que pegou o Groot? Quem foi? Ô, gente! Quem foi? Olha ali! É o Agente Venom! É! Mas não dá pra virar o Agente Venom! Ah! Vamos ver, outro leiga! Olha, esse eu sei quem é! É o... Ele é o papai do Groot! Papai do Groot? Papai do Groot! É! Não, Alguém! Esse é o Groot versão adulta! É! Tá bom, gente! Agora, pra terminar, eu vou virar o VV e a gente vai vir pra cá, tá bom? Vem todo mundo aqui! Pá, 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 pá! Pum, pú! Estamos na cidade! Pum, pú, pú! Vou pisar no Tavo! Não! Não! Pum, pú, pú! Pum, pú! É o quê? Tá não estralando o dedo! Vou estralar o dedo! Pum! Não aconteceu nada não, né? O que eu estou tentando fazer é dizer que eu amo você Uh, 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 uh E todas as coisas que você faz Uh, uh, uh Parece uma foda Porque quando você tocha a minha cabeça O que eu estou tentando fazer é dizer que eu amo você Put it sobs Eu amo eu Eu amo eu Eu amo eu Olha eu Eu amo você Eu amo eu